Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius remasterizado aqui. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com meu querido Alanius Remastered, ou seria Remake, meus amigos? Porque nós temos que comentar aqui sobre um post recente do Ed Boon no Twitter, colocando ali uma enquete sobre Remastered e alguns jogos de Mortal Kombat. E a gente vai comentar sobre isso daqui e o que a gente pensa a respeito, na nossa opinião, se seria melhor para estes jogos aqui, a gente vai comentar sobre todos, um Remastered ou um Remake. E a gente vai explicar para vocês a diferença das duas versões. Eu sei que muitos já sabem, mas pode ter algumas pessoas também que se confundem um pouco ou realmente não sabem. Então a gente vai explicar tudo direitinho para vocês e debater um pouco. Mas antes de continuar, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ver a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também a nossa Twitch, que está aqui embaixo no comentário fixado, para poder acompanhar nossas lives que acontecem praticamente todos os dias aí. E se torne sub lá de graça, com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, entendeu? Para você participar de sorteios que a gente tem feito aí para vocês. Gift Card de R$100, mais a máscara do Sub-Zero. Temos Pop Funko agora também, com o Universo Geek Store, que é a loja parceira da gente aqui também agora. E também tem outras recompensas, como o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, para subs poder trocar uma ideia mais próxima com a gente ali, entre outras atrações muito legais, galera. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela, só para poder mostrar para a galera, para depois a gente começar a debater o que está rolando, ó. Nosso querido Bumbum, como sempre, entendeu? Colocando as coisas cabulosas para a gente ali. Postou no Twitter, recentemente, uma enquete, colocando simplesmente remaster, interrogação e estas opções. Eu marquei Shaolin Monks aqui, simplesmente para poder ver os resultados, porque eu já esperava que Shaolin Monks fosse o que tivesse mais porcentagem, em termos de votação aqui. Mas aí, eu comecei a discutir com Alanius o seguinte, ele coloca simplesmente remaster. E por que não um remake de alguns destes jogos aqui? E é justamente isso que a gente vai debater agora. Qual destes jogos aqui seria melhor, realmente, um remaster? E qual deles seria melhor um remake? E para vocês entenderem, o que seria um remaster e um remake? Para quem não sabe, na verdade. Remaster é quando você pega o jogo e faz, basicamente, uma atualização gráfica ali. Um jogo que roda, por exemplo, 720p, 30 frames, você vai colocar ele para poder rodar a 1080p, 60 frames por segundo. Dando um exemplo, assim, bem simples. Um exemplo recente, o Virtua Fighter V Ultimate Showdown, ele é um remaster do Virtua Fighter V Final Showdown. Sim. Então, esse Virtua Fighter V novo, que apareceu agora, ele é um remaster da última versão de Virtua Fighter V que foi lançada. Então, assim, você não muda o cerne do jogo. O núcleo dele, mecânicas e tudo mais, continua, basicamente, a mesma coisa do que a gente conhece do original. Já o remake, eles fazem uma modificação mais aprofundada em termos de mecânicas também, núcleos e tudo mais. Eles melhoram algumas coisas, modificam outras. E aí, você tem um jogo bem diferente, digamos, da versão original. E aí, a gente começou a discutir, né, Alanios, entre nós aqui, qual seria a melhor opção dessas aqui para um remaster e um remake. Fala para nós aí agora, meu brother, quais dessas opções aqui, obviamente a gente já discutiu, a gente já sabe, que seria melhor fazer um remaster e fazer um remake? Em cima do que a gente estava discutindo, né, o Vitorioso ali, começando por ele, né, o Mortal Kombat Shaolin Monks, eu acredito que seria melhor um remake do jogo. Mortal Kombat Deception também é outro que mereceria um remake, porque precisa fazer uma revisão das mecânicas e tudo mais, sistema de combate. MK2, a gente viu ali do MK1, né, a possibilidade de um remaster, uma versão HD, que ia ficar muito lindo. E o MK9, meu amigo, se fosse um remaster, o meu papai... A gente fala de MK9 remaster, a gente começa a ovular. Ia ser muito da hora, cara. Falando sobre o MK9 especificamente aqui, né, um remaster dele, igual a gente estava comentando, né, Alanios, eles utilizando, por exemplo, a Unreal Engine, trazendo os gráficos desse game para o que a gente vê, por exemplo, no Mortal Kombat 11 ali, seria uma coisa muito da hora. atualização também de visual gráfico, em termos de resolução. E também seria bem interessante eles atualizarem algumas coisinhas em termos de menu, igual. Até onde eu me lembro, vocês podem me corrigir, nos menus de treino, principalmente do MK9, não tem especificações de frame data, igual o MKX e MK11 tem. Seria uma coisa legal deles adicionarem também. Mas essa questão de atualização gráfica e de resolução assim, o MK9 se encaixaria perfeitamente, e eu acho a galera ir à loucura se isso acontecesse, viu, Alanios? Olha, você pegar o MK9 e atualizar ele, meu, pega os meshes atuais mesmo, pega o Liu Kang do MK11 ali e coloca no 9, sabe? Só tira a camiseta dele para ficar igual. Mas se faz uma atualização do visual do Mortal Kombat 9 ali para o que está no Mortal Kombat 11, meu amigo, ia ficar impressionante, sabe? Ia ficar o melhor Mortal Kombat de todos ali, porque o Mortal Kombat 9 é um jogo que é muito bem estruturado. Lógico que a gente viu depois ali o Mortal Kombat XL, né, que veio também com gameplay sensacional, mas o 9 eu acredito que é o showdozinho de muita gente, e principalmente pela campanha dele, que é uma campanha muito boa, muito satisfatória, a história é legal, né? A gente vê toda a história que a gente conhece sendo recontada, né, com as correções e tudo mais. Então, meu, aquele jogo, sabe, com modelos atuais ali, um visual bem feito, meu amigo, ia ficar sensacional. Ia ficar muito da hora, cara. O MK2 aqui, ó, eu concordo com o Alanis, com o que ele falou, entendeu? A gente já teve um vislumbre disso com o MK1 HD que eles fizeram aí, que acabou não sendo lançado ainda, né, que a gente saiba. E o MK2, eu acho que nesses mods ficaria bem legal, com o que eles fizeram no MK1. Agora, Shaolin Monks e Deception. Que nem o Alanis comentou, que seria melhor se eles fizessem um remake destes dois jogos. Principalmente o Shaolin Monks, cara. Porque, assim, a mecânica do Shaolin Monks, o jeito que ele tá, o original, é ruim? Não, não é, cara. É gostosinho pra caramba de jogar, ainda mais quando você joga em co-op. Mas, pela época que ele fez e os consoles que a gente tem hoje, vamos considerar também os da geração passada, PlayStation 4, Xbox One, eles conseguiriam fazer um negócio muito mais da hora se eles fizessem um remake atualizando mecânicas do jogo ali, algumas coisas em termos de história, refazendo cutscenes e tudo. Imagina uma mecânica mais aprimorada pro estilo de gameplay do Shaolin Monks. Eles fariam isso numa versão remake, cara. Então, eu acho que ficaria muito mais legal se eles fizessem um Shaolin Monks remake. Eu ia achar ruim se eles fizessem um remaster? Não, não ia, entendeu? Mas a minha preferência é em termos de remake. A mesma coisa, né, Alanios? Pro Deception. Porque o estilo de gameplay dessa era 3D, naquela época ali, muita gente curtia, mas nem todos. Eu mesmo, assim, eu não curtia tanto o gameplay do estilo 3D deles. Apesar de ter jogado bastante também e tal, porque eu sou muito fã de Mortal Kombat. Mas eu acho que eles poderiam também, em termos do Deception, fazer um remake ali, dar uma atualizada nas mecânicas e tudo mais, pra fazer um negócio realmente com a cara da atual geração nossa. Pegar o MK Deception, fazer um remake dele, voltar ele pro padrão de jogabilidade 2D. Tem aquele modo Conquest, que eu acho que é, né? A gente sabe, hoje tem vídeos, que vocês conseguem achar na internet, aí no YouTube, que mostram que tem itens do MK Deception ali, no modo Conquest, que não foram utilizados. Tem indícios de que a campanha, ela não tá completamente encerrada, ele teve um encerramento prematuro, talvez coisa envolvida com o tempo que eles tinham pra fazer o jogo. Então tudo isso dá pra ser resolvido com o remake do jogo, né? Trazer ele pra uma perspectiva 2D, né? E dar uma melhorada no gráfico mesmo. Não precisa nem mudar o design dos personagens, sabe? Já ia ficar um negócio sensacional. Compatível, né? Com um jogo competitivo, que a gente vê hoje aí, que é o Mortal Kombat, né? A gente tinha alguns combos, algumas coisas que eram muito travadas, né? Funcionavam muito, de forma muito limitada, dentro do quadradinho que eles colocavam os personagens ali. Então dá um pouco mais de liberdade pra movimentação, um pouco mais de fluidez nas animações, né? Criar transições melhores, criar combos mais legais ali e tal. Então pega, sabe? Dá aquela recalchutada braba, sabe? Na parada ali. E no Shaolin Monks, cara, Shaolin Monks, ele tem vários elementos de física do jogo e tal, que hoje a gente vê que era uma realidade completamente diferente. E a Netherrealm hoje, ela conta a história muito melhor do que contava na época do Shaolin Monks. Então se você pega qualquer modo de história, do Mortal Kombat 9 pra cá, é melhor do que eles contaram lá no Mortal Kombat Shaolin Monks. É um jogo que merece sim um remake pra ele ser atualizado dentro da nossa época, dentro do contexto que a gente tem hoje, né? Principalmente com os elementos de física do jogo ali, que provavelmente já estão muito datados, né? Pois é, cara. E aí, com relação a essa postagem do Ed Boon no Twitter, meus amigos, a gente sabe que o Ed Boon é um cara muito troll. A gente fala isso sempre aqui, mano, quando a gente comenta sobre ele em vídeos com coisas que ele traz na internet pra nós. Essa pergunta que ele fez aqui pra gente deixou a galera com o cabelo em pé. Tipo assim, cara, o que será que esse bicho tá tramando? O que será que a NetherRealm tá tramando com relação a esses jogos deles ali? Porque ele não é bobo, cara. Ele e a galera de comunidade da NetherRealm que acompanha o Mortal Kombat aí no Brasil e no mundo, né? Eles sabem as preferências do pessoal muito bem. Principalmente a questão do Shaolin Monks. Então, eu acho que ele possa estar fazendo isso daqui não exatamente como uma pesquisa de campo, somente, tá? Porque, igual eu falei, eles sabem muito bem o que a galera quer, mas, ao mesmo tempo, poder dar uma atiçada no pessoal, entende? Tipo assim, ó, a gente pode estar fazendo alguma coisa aqui? Pode, entre aspas, tá? Então, deixa eu só dar uma reafirmada sobre o que a galera gostaria de ver no Mortal Kombat em termos de remaster. E assim, meu coração gostaria muito que eles fizessem alguma coisa assim com algum desses jogos aqui. Um remaster, um remake, sabe? E eu espero que isso seja indício de alguma coisa vindo no futuro, viu, Alanis? Remaster de qualquer um deles já ia me deixar radiante. Sim. Mas se eles fizessem remake do Deception do Shaolin Monk, você ia ficar mais contente ainda. A gente viu há um tempo atrás pesquisa de personagens, né, que o Ed Bon fez, e até agora todos que estavam naquela lista voltaram para o jogo de algum momento. Então, o Rey, Emelina, a Shiba, todo mundo estava lá apareceu no Mortal Kombat 11. Então, eu acredito que essa pool aí não seja necessariamente uma parada de saber qual que vocês querem, mas sim qual que vocês querem primeiro, entendeu? Porque são jogos que merecem voltar aí, desses jogos todos aí, eu acho que é uma intenção deles trazer, só que qual que vem primeiro. E só para poder fechar, só mostrar para a galera o seguinte, o Ed Bon depois ele postou, galera, isso aqui, depois que ele fez essa pool, aí ele colocou falando remaster e tal, e o Shaolin Monks, ele virou trending nos Estados Unidos depois que rolou essa pool. É aquilo que a gente acabou de falar, eles sabem o que a galera quer, e toda vez que é citado o Shaolin Monks de alguma forma pelo Ed Bon, esse negócio vai para o trending. Se eles surpreendessem a gente e revelassem um Shaolin Monks, seja um remake ou remaster, não sei, meu amigo, ia explodir a internet e os fãs de Mortal Kombat iam à loucura, né, Adanis? Meu amigo, você ia ver os caras pulando pela janela para catar esse jogo. É. Ia ter gente jogando na tela, meu Ficinho, já. Nossa, cara, eu acho que o Shaolin Monks é um dos jogos de Mortal Kombat mais esperados aí para voltar, principalmente agora para a nova geração, que a gente quase que não tem tempo de loading e tem uns gráficos absurdos, sabe? Pois é. Então, nossa, eu acho que seria sensacional da parte deles aí trazer o Shaolin Monks, mesmo antigo, não precisa fazer um novo não, faz um remaster mesmo que eles estão falando, a gente vai ficar feliz por caramba. A gente tá cansado de se frustrar na liga de combate, né? Tá na hora de um multiplayer legal ali. Pois é, meus amigos. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse videozinho, dando a nossa opinião com relação a remaster e remake destes jogos, qual que a gente acha que merecia cada uma dessas versões. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, comente aqui embaixo se vocês concordam com a gente com relação ao Shaolin Monks e o Deception receberem remakes e o MK9 e o MK2 receberem um remaster, entendeu? Ou se pra vocês, como a gente também falou, um remaster do Shaolin Monks já estaria de bom tamanho. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários aí e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se você deu uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais... E-O-I-S 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 Tchau, tchau.